Começou na equipa principal a temporada e vai acabar a temporada na equipa principal. Tiago Dantas, de julho até agora, o que é que mudou no Tiago Dantas e o que é que mudou ou o que é que encontrou diferente na equipa principal do Benfica? Em mim não mudou nada. Mudou muito pouca coisa, fui melhorando ao longo dos meses, como acontece sempre. E em relação à equipa, penso que também pouca coisa melhorou, excepto o facto de terem progredido como equipa e como mais-valia todos juntos. E agora estamos prontos para o recomeço do campeonato. Quando se fala deste recomeço à porta fechada, sente que a equipa está preparada para atacar ainda ao título? Sim, eu acho que a equipa está muito motivada e muito confiante para o que resta do campeonato e isso é muito bom para todos. Conhece o Bruno Lages, creio que há dois anos, não é? Porque já tinha começado quando o Bruno Lages regressou a Portugal, à equipa B do Benfica. É o mesmo que encontrou naquele início na equipa B e agora? Sim, sim. O Míster sempre foi um Míster muito transparente, muito sincero e o que fazia na equipa B faz agora na equipa principal. A 21 de dezembro estreou-se oficialmente pela equipa principal do Benfica na Taça da Liga, entrou aos 85 minutos para sustituir o Jota, que creio que é seu amigo também, conhece muito bem. O que é que sentiu naquele momento? Ainda por cima com esse simbolismo de ser o Jota a sair. Não, foi um sentimento de muito orgulho, principalmente. Acho que foi um orgulho para mim, um orgulho para a minha família, para as pessoas que me são próximas e foi um concretizado de mais um sonho. Está com quase 50 jogos na equipa B, sente que já está na hora, que já está pronto para dar mais um passo e chegar à equipa principal e fixar-se? É como eu costumo dizer, eu acho que as coisas, nós não temos que apressar nada. Nós somos bons naquilo que fazemos, senão não estávamos agora aqui a integrar os trabalhos da equipa principal. E as coisas vão surgir com naturalidade. Se formos chamados a jogar, vamos corresponder de certeza, porque ao longo destes anos fomos nos preparando para as oportunidades que poderão ou não surgir. Tenho jogado em várias posições, sobretudo ou mais nas aulas na equipa B, ou outra vez mais pelo jogador central. Onde é que se sente mais confortável? Sinto mais confortável a jogar a partir do meio. Sempre me habituei e sempre joguei a partir do meio e é aí que me sinto mais à vontade. Se há exemplo em que a inteligência supera o físico, o Tiago Dantas no futebol é um deles. Mas muitas vezes se fronta àqueles jogadores quase com o dobro da idade, os jogadores fisicamente muito robustos. Como é que tem sido também evoluir nesse contexto? Sempre me habituei a jogar com jogadores mais altos, mais fortes. Eu não penso muito nisso. É um facto que não penso nisso, porque sempre estive habituado a jogar contra esse tipo de jogadores e a ultrapassar esse tipo de adversários. E qual é o segredo? É pensar antes deles? Não sei. Eu acho com naturalidade. Eu não penso muito no segredo ou na fórmula para o fazer. Apenas tento fazer o meu melhor e faço bem em campo. Hoje em dia o futebol não é no Benfica. No mundo inteiro as pessoas olham muito para a parte física do jogador. Para um jogador como o Tiago, que tem o futebol que tem e o potencial que tem, a questão física pesa ou não quando faz a projeção da sua carreira? Não, eu acho que hoje em dia o futebol dá para qualquer tipo de jogador. O jogador alto, o jogador baixo, o jogador forte, o jogador magro, qualquer tipo de jogador. E pronto, eu sou mais um tipo de jogador como muitos outros. E acho que hoje em dia há muita gente que já vê mais para além do físico do que propriamente a componente física. Tem hoje alguma referência no futebol? Eu tinha, tive uma referência, tenho várias referências hoje em dia, mas quem foi o jogador que eu sempre segui e sempre idolatrei foi o Xavi Hernandes, que era de Barcelona e que agora é treinador. E agora tenho várias referências como o Tiago Alcântara, o Modric, esse tipo de jogadores. É verdade que começou nas escolinhas do Simão Sabrosa? Sim, lá no Estoril. Ainda há bem pouco tempo passei lá para ver como é que estava, mas estava fechado por causa da quarentena. Mas sim, é verdade, comecei lá. E depois chegou com quantos anos ao Benfica? Com quatro anos. É uma vida inteira já de Benfica, não é? Sim, já são muitos anos. Há muitas fotos onde aparece ali o lado dos jogadores a entrar em campo, a tirar fotografias. Conte-te lá também o que é que se sente quando olha para aquilo e onde está hoje. Não, lá está. É mais um motivo de orgulho porque eu cheguei a entrar com jogadores como o Micol e o Saviola, por exemplo. E eram jogadores que eu olhava e dizia, eles estão na equipa principal, estão na equipa. Ah, eu um dia quero lá chegar. E agora ter o privilégio de treinar na equipa principal é um orgulho enorme e espero continuar a fazê-lo. Há muita gente que não sabe, mas a sua irmã também joga futebol, joga no rival do Benfica e no Sporting. Ou seja, nas férias, entre vocês jogam também futebol? Não, nós... Há rivalidade depois lá em casa? Nós lá em casa temos um campozinho lá fora e nós sempre que podemos vamos lá jogar. O meu irmão, também tenho um irmão pequeno de sete anos e jogamos lá os três. Ele, inclusive, já jogou lá nas escolas do Benfica também, mas agora já não joga e gostamos muito de brincar os três. Por fim, não sei se já foi o Marquês Pombal para festejar um título do Benfica, mas se foi lá foi como adepto. Agora, pergunto-lhe se ir lá como jogador, na altura em que está agora na equipa principal do Benfica, deixou de ser um sonho e passou a ser mesmo um objetivo. São coisas diferentes. É um facto que eu quero muito ser campeão pelo Benfica e nunca escondi-se ninguém e nunca menti a ninguém sobre isso. É um objetivo que eu tenho na minha cabeça e com certeza um dia irei realizá-lo.